Não pode ser. Meu dinheiro? Onde está o dinheiro que eu tinha juntado? Luiz, você viu o dinheiro que eu guardei na caixinha do quarto? Não, não. Eu não vi nada. Não sei de que dinheiro está falando. Ah, não sabe. Então de onde tirou para comprar isso? Como você sabe que eu comprei? Não queira me fazer de boba. Eu sei que isso que escondeu aí é de uma loja muito cara. Eu admito. Eu que peguei. E daí? Eu precisava do dinheiro para comprar o presente da minha namorada. Você é um infeliz. Se quer dinheiro, trabalhe. Você é um preguiçoso explorador. Não me empurra, hein? E vai me respeitando porque eu sou homem e sou o seu irmão mais velho. Ah, é? Que grande homem você é. O que está acontecendo aqui? Por que estão brigando? Acontece que meu irmão roubou o dinheiro que eu juntei com tanto esforço para os meus estudos, mãe. Como foi capaz de roubar o dinheiro da sua irmã? Ela é uma exagerada, mamãe. Eu não roubei nada. Eu só peguei emprestado, mas eu vou pagar. Ah, é? E como você vai pagar se não trabalha? Você é um preguiçoso, é um explorador. Agora vai devolver o que comprou porque eu preciso desse dinheiro. Você tem que devolver. Eu não vou te devolver nada. Ah, não? Então me dá para eu levar para a loja. Chega, chega. Não briguem, por favor. Parem de brigar. Olha aqui, eu não vou te devolver nada. Além do mais, para quem quer estudar? Para quem quer dinheiro se você nunca vai ser nada na vida? Não. Não fale assim com a sua irmã. Você é o primeiro que deve reconhecer que... que... que agiu muito errado. O que houve? Mas olha só como a mãe de vocês está agitada. É tudo culpa do Luiz, papai. Pegou o dinheiro que com tanto sacrifício eu juntei para os meus estudos. Mas será que você não está vendo o que está fazendo? Por sua causa, olha como está sua mãe toda agitada. Agora para, chega. Deixe as coisas como estão. Mas é que é meu dinheiro, papai. Eu já disse que chega. Vamos, querida. Vamos para você se deitar. Vem, vem. Eu te ajudo. Com cuidado. Com cuidado. Com cuidado.